Quem vai me abraçar, me compreender, me consolar? Quem vai me querer, quem vai saber me perdoar? E quando tantas tardes gelam, quem vai me esquentar? Eu sei que é você e a todo instante vai me amar Quando eu olho que a vida vem se tornando Eu vejo que tudo se resume a te amar O dia sorriu e eu acordei Foi o melhor que já nasceu E é você e só você que o fará durar Não até o fim, até o circo terminar Não até morrer e o pó à terra misturar Que seja para sempre, todo e sempre E o eterno atalho Sou eu quem vai amar Quem vai saber te acalmar Sou eu quem vai ouvir sua dor se roda e vai chorar É nesse colo aqui que vai poder se debruçar E mesmo na ausência o coração te levar Como poderia apagar tudo isso Eu reviveria outras trezentas primaveras Olha pra mim, veja quem eu era Uma ilha a ser descoberta E você passou por aqui Não até o fim, até o circo terminar Não até morrer e o pó à terra misturar Que seja para sempre, todo e sempre Um eterno altar Quero desejar uma boa noite a todos os amigos e ouvintes Tenho diante de mim Tiago Siqueira Teixeira Dinada Silva Chagas Que venha a mim para receber as bênçãos do sagrado matrimônio Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos Ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou Todos Grande e admiráveis são as tuas obras Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Justo e verdadeiro são os teus caminhos Ó Rei dos séculos Vinde, ouvi, todos os que temeis a Deus E nós contaremos o que Ele tem feito por nós A mão do Senhor estava sobre nós Muitas são, Senhor, Deus meu As maravilhas que têm operado E os teus pensamentos para conosco Foi o Senhor que fez isto E é maravilhoso aos nossos olhos Aquele que é poderoso para fazer muitíssimo Mais que tudo quando pedimos ou pensamos A esse seja a glória Ele, por Ele, por Ele são todas as coisas Glória a Deus e a Deus Amém Amém Senhor, nós te damos graças, Senhor Por estarmos aqui reunidos Te damos graças pelas bênçãos, Senhor Que tu tens derramado sobre a vida dos teus servos E agradecemos, Senhor Deus Pela presença do Tiago, da Diná Que nesta noite Receberão as tuas bênçãos, Senhor Deus A bênção do matrimônio Nós te pedimos que se faça presente No relacionamento deste casal Que os abençoe, Senhor Com bênçãos espirituais Que eles sirvam, Senhor De referência para todos os casais Que estão aqui presentes E nós te pedimos as bênçãos Orando em nome de Jesus Amém Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea Digno de honra seja o matrimônio E o leito imaculado Deus, sentindo a necessidade Do homem ter uma companheira Ele trouxe ao homem Através de uma cirurgia geral Podemos dizer assim Da costela do homem Próximo ao seu coração Deus formou a mulher E entregou essa mulher ao homem E por que foi assim? Porque o homem Vendo todos os animais E vendo ali que estavam em pares Havia o macho e a fêmea Deus Entende na sua Infinita sabedoria Que o homem Para administrar este planeta Ele precisava de uma força Força aosfriar A mulher é esta força auxiliar A mulher não está Abaixo do homem Nos seus pés Por isso não foi tirado Do osso do pé Não está acima do homem Por isso também não foi tirado Da parte superior Da cabeça do homem Mas ela é igual ao homem No sentido de que É um ser humano Que está da mesma forma Disposto a ajudar A auxiliar Com uma força auxiliar Para o homem Administrar o planeta Uma vez que ele só podia Administrar Cuidar do jardim Expandindo essa ideia Esse cuidado Deus trouxe ao homem Esta mulher E desta mulher Então Vieram Filhos E hoje nós temos Uma sociedade organizada A base da sociedade É a família E Deus Precisa estar Neste relacionamento De homem e mulher O casamento Precisa ser realizado A três Deus O homem E a mulher Para ser um relacionamento Abençoado Deus deseja Abençoar as famílias E é por isso Que nós estamos aqui E foi Esta motivação Que trouxe Este casal Tiago e Diná Neste local Perante vocês Diante do Senhor Para receber as bênçãos Do sagrado matrimônio Minha filha Eu tenho em minhas mãos a aliança, é o melhor símbolo para esta união, porque a união do casamento é uma união que não tem fim, não é um pacto cuja obrigação não é bilateral. Uma vez que um falha no pacto, o outro está desobrigado a cumpri-lo. O casamento é uma aliança, mesmo que um erre, o outro está obrigado a se manter fiel. A aliança é eterna, por isso que o Uribe quando fez esta aliança, ele fez de uma maneira tão perfeita, que ele não sabe onde começou. Até ele mesmo que criou este objeto, ele não sabe onde é o início nem onde é o fim, por isso que é um símbolo perfeito para o casamento, a aliança. De um intervalo, de uma aula a outra, te vi tão linda que parecia um anjo. De uma aula chata de química, escrevendo teu nome na tabela periódica. E nas aulas legais de história, sonhando nós dois sentados, contando as nossas histórias para os nossos filhos. E nas aulas de matemática, que vivíamos matando, íamos para o shopping. E de tanto fazer isso, depois de 11 meses, tivemos nosso primeiro beijo. Foi um momento mágico e inesquecível, graças também a um filme ruim e as balas finas. Eu escolhi hoje para casar, porque completamos hoje 3 anos já que estamos juntos. Já que você reclama tanto que eu não sei economizar, eu justamente marquei para hoje para eu economizar. Tanto no presente de casamento, como no dia aniversário de namoro. Mas agora é sério, passamos por esses 3 anos muitas dificuldades, muitas brigas e no começo muitas pessoas nos julgando. Mas também teve muita coisa boa, todas as nossas conversas, carinhos e sonhos que realizamos juntos. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado uma garota tão linda, maravilhosa, atenciosa, companheira, fiel e guerreira. E muitas outras qualidades que se eu fosse ficar falando e até amanhã. Depois que eu te conheci, você me transformou no melhor que eu posso ser. Eu não te prometo para sempre, porque é muito clichê isso, gente, é fora do comum. Mas eu te prometo que eu vou lavar a louça, arrumarei a casa, pausarei o jogo para falar com você. Está gravando, né? Grava aí. Vai pausar o jogo, gente. Espera aí que filma. Eu prometo que vou esperar. Mas grava também. É. Eu prometo que vou esperar você para a gente comer a batata frita junto. Com certeza. E não te irritar com meus negros. Eu sei que enche muito saco isso. Ah, e também te prometo esperar para ver nossas séries juntos. Ah, graças a Deus. Também te prometo deixar você dormir até a tarde, porque isso você faz muito bem. E o mais importante. A partir deste dia, eu sou seu e você é minha. Até o último dos meus dias, eu te amo. Há certamente três anos atrás, você estava me chamando no Face. Já veio falando que eu sou linda. E eu pensava, e aí colega, eu sou careca. Mas você nem ligava para isso. Eu via meu interior. Eu saí contando para todo mundo que meu marido tinha me encontrado. Já tinha certeza que era você que eu queria para casar. Acordei a Itainá para contar para ela. Enviei mensagem para a Samara, correndo para a Samara. No dia seguinte, falei com meus pais. Meu marido me encontrou. Eles viram e falaram, quem? Aí eu falei, nem conheço ainda. Só pelo Face. Viu mãe? A gente está casando com ele. Cadê minha mãe? Subiu. Ah, tá cheio. Deixa eu me... Começamos a nos conhecer. Você andando todo dia debaixo do sol de meio dia para me ver, lembra? Acho que não tem como esquecer. Foi sofrido. Ficou com a pele até mais curada. Meu mãe sempre fala. Deixa eu me encontrar. Acho que não tem como... É, sofrido. Mas me conquistou. Nem foi preciso um beijo para me apaixonar. Me apaixonei pelo seu respeito a mim. Mesmo dando todos os meus respeitos, resolveu picar. Pelo seu sorriso, pelo seu cuidado por mim. Por você ter me ensinado os... Os jutsus. O Naruto. Pelas suas aulas de história. Todo dia. E a cada dia querendo caminhar ao meu lado de Deus. Me apaixonando por todos... Me apoiando em todos os meus projetos. E é por isso que hoje eu estou aqui ao seu lado. Presta-nos tornarmos um só. Que prometo te amar, mesmo quando tudo for trevas. Te respeitar, ser fiel. Te prometo amizade e parceria. Prometo ser seu ponto seguro quando se sentir desprotegido. Prometo apoiar seus sonhos e caminhar ao seu lado. Prometo esquentar os seus pés nos dias frios. Prometo todos os dias lutar pelo nosso amor. Hoje quero agradecer a Deus por ter cruzado nossos passos. Porque aqui para estudar a nova cefetiva não era o meu plano. Te amo, amor. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai. Nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Te pedir a bênção sobre este casal. O Diná, Senhor Deus e o Tiago. Que de agora em diante, Senhor Deus, eles possam, Senhor. Trilhar esse caminho, Senhor Deus, da união. Sendo submissos a Ti, Senhor Deus. E amando um ao outro. Pai, nesta noite, nós queremos a Tua bênção sobre este casal. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amigos podem continuar de pé. Eu gostaria que o casal se levantasse. Eu, como celebrante, pastor, eu declaro marido e esposa. Pode beijar sua esposa. Estava esperando tanto por esse momento, né? Amém. 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 Evandro Chagas, como é uma simples frase descrever o amor e a saudade, nem se tivéssemos todo o conhecimento do mundo, poderíamos descrever, queríamos que estivesse aqui, sinceramente morremos de saudade, sua alegria, seus sorrisos, piadas, fazem falta, amoroso, amigo, companheiro, carinhoso, amável, maneirão, irmão, lutador, pequenas palavras, que chega perto de uma simples descrição de ti, um presente de Deus para todos nós. Suas formas ficarão gravadas em nossos corações para sempre dos bons. Deus jamais se esqueceu e nós nunca te esqueceremos.